E sabe, Vilela, isso é uma coisa que eu respeito demais da minha profissão e é uma coisa que eu pago um preço alto. Por quê? Porque quando chegar a minha hora, eu vou saber que é a minha hora. Isso não é um conhecimento que qualquer um quer. Com certeza não. E você vai saber por quê? Por causa dos indícios? Você vai saber, simplesmente, você sabe. Talvez isso me dê a chance de me preparar. Mas, cara, quem está preparado para acabar? Você não pode temer a morte. Você já pensou sobre isso? Já, várias vezes na faculdade a gente pensa sobre isso. A gente passa, um dos cursos da faculdade é a tanatologia, o estudo da morte e nos cuidados paliativos, o acompanhamento das mortes assistidas. As pessoas que estão em uma situação de decatexis, que a gente chama, de desprendimento e que vão morrer. É uma coisa absurda. Você fala para mim, um dos estágios mais importantes, que mais me marcaram na minha carreira, foi quando eu passei em ortopedia pediátrica no GRAAC, como residente já. Quando você vê uma criança falar para você como um adulto, porque ela teve que amadurecer em meses, e entender o que é morrer, aí você vê que a juventude foi perdida. Eu quase desisti da faculdade. No quinto ano, ou no quarto... Ó, a Siri está curiosa também. No quarto ou no quinto ano, eu estava no estágio de pediatria, e pediatria era uma das coisas que eu queria fazer quando entrei na faculdade, porque eu gosto de criança, né? Eu me divirto com a criança, e eu acho que é uma comunicação que para o médico é muito boa, porque é uma comunicação 100% verdadeira. Nem sempre o paciente conta tudo para você. Aliás, por favor, nunca mintam para o seu médico de maneira alguma. Contem a verdade, toda a verdade. Não, você só perde, só dá trabalho. Só que, cara, eu fui passar no estágio de nefrologia pediátrica. E eu estava nesse estágio, um menininho pequenininho, ele tinha seus 9, 10 anos, mas por conta da doença renal, ele parecia que tinha 5, 6. É um negócio bárbaro, assim, de assustador. Aquilo mexe com você, isso já mexia comigo. E ele falando para mim, brincando, ah, tio, você parece o bonequinho do fulano de tal, tarará, tarará. Eu falei, é isso mesmo, é por isso que eu faço exercício. Ai, será que o senhor não me dá um? Eu falei, olha, é que eu não saio muito, eu só fico aqui, mas se eu encontrar, aí eu trago para você semana que vem. Esse menino vira para mim e fala assim, tio, é que eu acho que semana que vem pode ser que eu não esteja vivo. O quê? Vilela, eu saí daquela merda, daquele hospital. Onde que a porra da loja de brinquedos mais próxima? Porque eu vou trazer para esse moleque, todas essas porras, esses bonecos dessa coleção. Fui para casa, chorei, 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 não vou fazer mais essa merda, não quero mais ver isso. É assustador. Você pode assistir qualquer filme de medo. E ele falou como isso? Tranquilo. Tranquilo. Você tem o que a gente chama de 4 estágios da agonia. Primeira coisa, você tem a raiva, você entra em ira, depois a negação, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Depois a barganha. Não, mas se eu fizer isso, eu tenho de volta. Ah, descobriu que está com câncer, lago o cigarro na mesma hora, muda de religião, abraça um trem, corre pelado no meio do mato. E por final a decatexis, que é o desprendimento. Onde você entende que realmente... É aceitação. Exato. E essa aceitação, muitas vezes você vê o paciente nessa situação. Então, sabe, quando vocês olharem para o seu médico, lembra que ele tem que lidar com isso. Isso é muito duro, cara. Claro. Isso é muito duro. Isso é muito, sabe... Parece que é contra as leis da... É contra a lei da natureza. É contra a lei da vida. É uma criança, né? Não faz o menor sentido. E assim, você fala assim, ah, mas tem profissão que tem especialidade médica que você não vai encontrar isso. Medicina de esporte, você não vai encontrar isso. É que você se engana. Medicina de esporte, a gente vê muita gente que acha que é saudável. Porque vai treinar. Ah, no consultório, a gente faz pelo menos dois diagnósticos de câncer por mês. Caramba. Você vai investigar a pessoa, você olha uma coisa meio esquisitinha, você vai seguir lá, pum, câncer de tireoide, pum, câncer de cólon. Aparece, cara. Aparece. 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 Aparece.